Quando o assunto é dengue, Dona Elísia não vacila. Dentro de casa, ela toma todos os cuidados possíveis contra o mosquito transmissor da doença. Não deixe a água parada, virar os rígidos que estão com água, tampa, qualquer coisa, para poder evitar. Na casa de Dona Nucília, ninguém teve dengue, mas nem por isso ela dá chances ao Aedes aegypti. É, exatamente, é isso aí. E quando a gente tiver cuidado, os cuidados é bom. Aqui em Feirete Santana, entre 2018 e 2024, os agentes de endemias visitaram 68 mil casas para eliminar focos, além de orientar a população com o objetivo de prevenir e controlar a doença. O morador tem que dar continuidade. É interessante que o morador se envolva realmente, efetivamente, para o mosquito não permanecer na localidade. De janeiro até o dia 19 de agosto, a Vigilância Epidemiológica de Feirete Santana confirmou mais de 6.400 casos de dengue. 1.003 manifestaram sinais de alarme e 5 foram classificados como graves. Quatro mortes estão em investigação e 20 pacientes seguem internados. Apesar do coronavírus Obrigado.